Galera, olha onde eu tô aqui no meu PK-XD, tô no ar, inclusive eu consigo até mesmo voar por aqui, olha só Pois é, e se tivesse uma atualização da armadura voadora ou até mesmo dos helicópteros, já pensou? Bom, por enquanto a gente tem apenas essa armadura aqui, que é a que mais voa pelo menos Só que ela é um voar diferente, acho que muita gente já notou essa diferença, né? Ela voa, mas ela vai só planando, sabe? É basicamente isso, ó Poderia até se chamar armadura planadora Enfim, mano, e olha que interessante, a gente podia ter uma armadura que voasse pra cima, pra baixo, pra onde quisesse O tempo todo ia ser muito interessante Mas o que seria ainda mais interessante não é isso, na verdade, é os veículos voadores no PK-XD Vamos lá E se o jogo colocasse um helicóptero que voa por aí e faz as suas coisas, galera E o que vocês acham? Não seria uma coisa muito interessante ver aqui no universo? Eu gostaria, particularmente, particularmente, eu adoraria, meu irmão Eu falo pra vocês, é isso aí, eu ia gostar muito Ou então um avião, alguma coisa assim, enfim, seria uma coisa de outro mundo, galera Eu quero muito isso aí, comenta vocês se vocês gostariam Eu vou ficar muito feliz nos comentários Até a próxima, valeu, falou e eu fui!